Todas as vidas importam, mas quem se importa? Este é o tema do 30º evento Grito dos Excluídos, que aconteceu na manhã desta quinta-feira na cidade de Picos. Cartazes com as mais diversas causas tomaram as ruas de Picos. O tradicional Grito dos Excluídos marcou os 30 anos de luta e história reunindo diversos movimentos sociais. Aqui nós temos as pastorais da Diocese, os pastorais sociais, os movimentos da Diocese. Contamos também com outros movimentos da sociedade, como associações, movimentos pequenos agricultores e os sindicatos, que compõem aqui, principalmente o município de Picos. Tem como objetivo mostrar para a sociedade essas situações que muitas vezes não são visibilizadas pela sociedade. Representantes de outros municípios também marcaram presença. Leidiane mora em Santana do Piauí e percorreu cerca de 22 quilômetros para lutar pelas causas que defende. Nossa categoria, a categoria dos trabalhadores em educação de Santana do Piauí, vem sofrendo com um plano de cargos e salário defasado há quase seis anos, engavetado pelo poder público e nós queremos que a população, que o mundo conheça, que em Santana do Piauí nós passamos por esse problema. A caminhada percorreu as principais ruas da cidade com duas paradas, sendo a primeira na penitenciária feminina para refletir sobre a violência contra a mulher e a segunda na Câmara Municipal, para realizar um verdadeiro debate com esses grupos sociais. No plenário da Câmara, líderes dos movimentos e do poder público municipal tiveram a oportunidade de dialogar sobre as principais demandas apresentadas e traçar estratégias para resolvê-las. É um evento onde a gente tem o direito de gritar por nossas necessidades, por um bem comum, que bem comum não é o tanto de violência que tem contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, contra a sociedade menos favorecida, contra os negros, contra os LGBTs, que é a mais. Então, o bem comum é um bem comum que todos estejam bem. Então, a nossa luta é por uma sociedade justa e igualitária, onde todos tenham direitos iguais, mulheres e homens. Nós não queremos andar na frente de ninguém, nós queremos andar lado a lado com o nosso direito, com o nosso trabalho, com tudo que nós temos direito reconhecido por a sociedade e por os governantes.